Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Modo Carreira com a equipe do Londres FC, rapaziada. E no episódio de hoje, vamos jogar aqui contra a equipe do Saint-Étien, invalidos aí pela semifinal da Copa Ouro. Depois vamos jogar aí contra a equipe do Sporting, né rapaziada. Lembrando que a gente já foi campeão aqui da primeira divisão, né, então vai ser um jogo só pra cumprir tabela. O Sporting tá no meio da tabela, né, tá brigando pra entrar aqui nos playoffs. A artilharia aqui do campeonato, Vinícius Júnior e Neymar tá brigando aqui pela artilharia. Vamos ver aqui na Copa Ouro, rapaziada. Se a gente ganhar do Saint-Étien, a gente pode pegar Porto ou Feyenoord. A artilharia do campeonato, Neymar. E pela Copa Desafio Global, né, vamos enfrentar o Tottenham. E se a gente passar, a gente pega o vencedor ali de Vidya Real ou Inter de Milão. E a artilharia do campeonato aqui tá com o Neymar, rapaziada. E pelas estatísticas gerais aqui do clube, rapaziada, dando uma analisada aqui. Pode ver aqui que o Mbappé é um dos destaques, né. Tem aí 7 jogos como titular, 8 como reserva, totalizando 15 jogos. Fez 5 gols, deu 6 assistências, ou seja, em 15 ele participou de 11 gols. Zlatan Ibrahimovic, que teve 4 jogos como titular, 6 como reserva, fez 6 gols e deu uma assistência. Ou seja, participou de 7 gols em 10 partidas, rapaziada. Agora o Luiz Dias, rapaziada. É, Luiz Dias tem que melhorar, né, Dias? Senão vai pegar banco aí, né. Inclusive, até o Hakimi aqui, rapaziada. Cadê o Hakimi? Aqui, ó. Olha só o Hakimi, rapaziada. Participou de 4 jogos como titular, 3 como reserva. Deu 4 assistências. O Luiz Dias participou de 15 jogos como titular. Fez 1 gol e deu 3 assistências. Então, tem que tomar cuidado, que senão vai pro banco aí o Luiz Dias, né. Vinícius Júnior, rapaziada. Um dos destaques aí, como sempre, né. Participou de 9 jogos como titular, 10 como reserva. Totalizando 19 jogos. E participou de 14 gols, fazendo 11 gols e 3 assistências. E o Messi jogou aí 16 jogos como titular, né. Participando de 13 gols. São estatísticas muito altas aí. Então, eles são aí um dos principais destaques do time, né. O Mané também, rapaziada. Só que o Mané, ele é meio que diferente, né, do Vini. O Vini é um cara mais goleador. O Mané já é um cara mais assistente, né. Tu vai bater aqui a cara no Mané e vai olhar assim, ó. 14 jogos como titular e só 2 gols tá mal, né. Mas aí tu olha ali as assistências. O cara tem 10 assistências. Totalizando 12 participações de gols em 14 jogos. Mas agora quem é fora da curva mesmo é o Neymar, né, rapaziada. Tem 16 jogos aí, 20 gols, 6 assistências. Totalizando 26 participações em gols em 16 jogos. Muito top, rapaziada. Muito top. Jordi Alba também tá bem abaixo do esperado. Pode ser aí que na próxima temporada a gente faça uma reformulação. e tire alguns jogadores aí de titular para dar oportunidades aos novos jogadores que chegaram recentemente, né. Como o Vini, o Mbappé. Vamos ver, né. Vamos ver depois. Vamos aí pro jogo Copa Ouro contra a equipe do Saint-Antin. Vamos atuar aqui no nosso segundo uniforme. Então tá aí. A equipe do Londres vem aí no seu 3-4-3. A equipe do Saint-Antin vem aí no seu 4-5-1. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo. Já fez o passeio no Dias. Dias. Já tocou pro Mané. Sai de o Mané. Vai conduzindo a bola em velocidade. Lá vem cruzamento pra área na cabeça do Messi. Spalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Londres. E lá vem ali o Luiz Dias para a cobrança do escanteio. Autorizado. Rolou curtinho com o Mané. Sá de o Mané. Trouxe pra dentro. Lá vai a batida. Bateu fraco. É mais um escanteio. Mais um escanteio ali que favorece a equipe do Londres. Dias para a cobrança do escanteio. Autorizado. Luiz Dias. Jogada e ensaiada ali com o Conatê de cabeça. A bola vai cobrindo. Defesaça do goleiro. Evitando um bolaço de cabeça por cobertura. Quase, quase sai o gol da equipe do Londres FC. Luiz Dias. Vai jogar essa bola na área ali. Na cabeça do som. Tira a zaga. Bola volta ali no cortisoma. Lá vem cruzamento. É pro Neymar. Vai tentar subir de cabeça. Tira o azaga novamente. Olha o passe. Messi domina. Já tocou no Neymar. Trouxe pra dentro. Lá vai a batida. Gol do Londres. Neymar. Abre o placar para a equipe do Londres. A ficha deslocando. E muito goleiro do Saint-Centien. Domini já toca no Dias. Dias recebe. Já fez o passe na frente. E pro Mané. Sadi ou Mané. Na velocidade. Do jeito que ele gosta. Muita falta. E tá expulso. Tá expulso. O jogador do Saint-Centien. E tá lesionado o Mané. Mbappé vai pro aquecimento. Vini Júnior também. E quem vai entrar em campo aí vai ser o Vini Júnior. Neymar vai para a cobrança da falta. Autorizado. Neymar. Partiu. Cruzou. No som. A bola vai saindo. Dias tira. Voltou no som. Para fazer a chance do gol. Tira o goleiro. Olha o Alba. Fica com a bola. Lá vem cruzamento. Para o Neymar. Tentou dar de bicicleta. Afasta. Zaga. Bola voltando de bala. Domina. Lá vai a batida de fora. Bateu mal. É tiro de meta que favorece a equipe do Saint-Centien. Saint-Centien. Alba. Já fez o passe na frente para o Messi. Dominou. Lionel Messi. Vai conduzindo a bola. Tentou passar pelo primeiro. Pediu o pênalti. Júnior não. Marcou a bola. Voltando o Alba. Lá vem cruzamento para o Vini de cabeça. Para fora. A bola vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Saint-Centien. Espera a bola, Messi. Já fez o passe para o Neymar. Neymar. Vai carregando a bola. Tocou no Messi. Messi já recebe. Lá vem cruzamento na cabeça do Vini. Defendeu o goleiro. E vem aí substituições na equipe do Londres. Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Rolou curtinho ali com o Son. Son domina. Tentou a batida direto. A bola fica ali para a equipe do Saint-Centien. Para o contra-ataque. E é... Vai conduzindo a bola em velocidade. Tocou no Hakimi. Acha-Raf Hakimi. Vai carregando a bola. Acha-Raf Hakimi. Lá vem cruzamento para a área. Na cabeça do Son. Defendeu o goleiro praticamente dentro do gol. De Bruyne. Já tocou para o Neymar. Recebeu o Neymar. Já fez o passe no Vini. Domina. Lá vai a batida de fora. GOOOOOOOL. 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 Sai cara a cara com o goleiro para fazer. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Do Lendres. Vini de novo. Na marcação Cortezoma Cortezoma tenta a roubada de bola Son De Bruyne tirou Son É tiro de meta que favorece a equipe do Londres Passa ali no Ederson Cortezoma já fez o lançamento na frente para o Messi Lionel Messi acelerou Mas a bola fica com a equipe do Sancti Antien E o juiz apita Final de jogo 3 para a equipe do Londres 0 para a equipe do Sancti Antien Vinícius Júnior eleito o homem da partida Com direito ali a 2 gols no finalzinho do jogo Vamos dar uma olhada aqui agora na janela de transferências Vamos Nossa senhora Meu Deus do céu rapaziada Essa janela de transferências veio literal Meu Deus ainda tem um Coleman ali Que isso mano Essa janela de transferências veio pesadíssima rapaziada Veio muito pesada essa janela de transferências Temos oferecido Yerlin Haaland Mohamed Salah Kingsley Coleman Nossa mano Vamos ter que escolher um aqui né Vamos ter que escolher um jogador O Coleman Até dá para a gente contratar Além de contratar um lendário Só que não vai sobrar dinheiro né Inclusive não tenho nem dinheiro para contratar o Salah Mas como está perto de eu contratar ele Acho que dá para eu fazer um bug de moedas aí né Rapaziada Cara Para a posição aqui do Haaland Eu já tenho bastante jogadores né Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou contratar aqui o O Salah né Para ser meio que um reserva aí do Messi né Que o Messi é canhoto aqui E atua pelo lado esquerdo E não temos nenhum canhoto aqui Para atuar pelo lado esquerdo A não ser o Messi Já que o Son joga pelo meio aqui Pela ponta aqui também O Mbappé pela direita né Por uma das direitas aqui Quebra um galho ali na esquerda Mas eu gostaria de um canhoto também Então vamos contratar aí O Salah rapaziada Bom rapaziada E alguns minutos depois aí Após fazer alguns bugs de moedas aí Tenho aqui Grana o suficiente aí Para contratar ele Mohamed Salah rapaziada Que é a primeira vez que ele aparece né rapaziada Já faz um tempão Que eu estou com uma avaliação de time alta E demorou mano Demorou para ele aparecer Já o Haaland não O Haaland ele é oferecido toda hora para a gente né Eu acho que é um dos lendários Que é mais oferecido aí para o nosso time Vamos contratar aí Mohamed Salah E Dê uma nota aí para esta contratação rapaziada Dê uma nota aí para essa contratação De 0 a 10 Minha nota Minha nota é 10 rapaziada E a de vocês Comentem aí Vamos lá Contratado aí o Salah A avaliação subiu pouquíssimo né 0.2% E Salah apresentado no time Vamos jogar agora aqui contra o Sporting Lisboa né O jogo aí contra a equipe do Sporting Sporting aí do Coates né Vamos lá A equipe do Londres vindo aí no seu 3-4-3 A equipe do Sporting vindo aí no seu 3-4-3 também E autoriza o árbitro E autoriza o árbitro Bola Orlando Tá valendo Tony ganha Tony ganha Já tocou no Salah Salah Acabou de chegar Quer mostrar serviço Passou no meio de 3-3 Olha o Salah Recupera a bola Salah lá vai a batida Gol do Londres Salah Na sua estreia Na sua primeira finalização com a camisa do Londres FC Abre o placar para a equipe do Londres Já fez o passe para o Salah Salah domina a lança na frente para o Neymar Neymar recebe Já fez o passe para o Modric Modric Tocou no Hakimi Hakimi recebe Toca no Vini Vinicius de fora Defendeu o goleiro É escanteio Canteio que favorece a equipe do Londres FC Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio Autorizado Lá vem cruzamento para a área Na cabeça ali do Son Tira a zaga Albiol Acelera Tenta ganhar na dividida Luka Modric Tocou no De Bruyne Já fez o passe para o Vini Vini Vai tentar a batida de fora da área Mas o Júlio deu falta ali E está expulso o Nunes Está expulso ali o jogador Da equipe do Sporting Neymar para a cobrança da falta Autorizado Capricha garoto Lá vai Neymar Partiu para a bola Bateu Defendeu o goleiro É escanteio Faz uma boa defesa ali O goleiro da equipe do Sporting Hakimi vai para a cobrança do escanteio Autorizado Autorizado vai jogar essa bola na área Lá vem cruzamento Fechadinho Na cabeça do Neymar Tira a zaga A bola volta ali no Konatia Domina Já toca no De Bruyne Recebeu o De Bruyne Lá vai a batida de fora Mandou para fora É tiro de meta Que favorece A equipe Do Sporting Já toca no De Bruyne Salah Recebe Já passou pelo primeiro Salah Tentou invadir a área Não conseguiu Foi desarmado Recupera a bola ali o Salah Salah Linha de fundo Lá vem cruzamento Novin Tentou subir de cabeça Voltou para o Neymar Gol Do Londres Neymar Amplia o placar Para a equipe do Londres FC Neymar domina E já fez o passe para o Vini Vini Inverteu a bola do outro lado Para o Salah Escorou de cabeça para o De Bruyne Já fez o passe para o Neymar Neymar recebe Toca no Salah Salah domina Tentou devolver no De Bruyne De Bruyne Recebeu De três dedos Para o Vini Vinicius Lá vai a batida de fora da área Para fora Só tiro de meta ali Que favorece a equipe do Sporting Vem aí alterações na equipe do Londres O Salah cansou Pediu para ser substituído Boa estreia dele Estreia com gol Ibrahimovic Já roubou a bola Ibra Passou pelo primeiro E Zlatan Deixou o zagueiro tonto Lá vai a batida Que violaço Gol Do Londres Simplesmente Braimovic Bagunçou com a defesa do Sporting E botou a bola para o fundo da rede Melino com a três Vai terminar o jogo Falta mais três Mais três para acabar Olha o passe no Ibra Inácio Está atento agora com o Ibra Depois da inversão de dribles ali Que deu o Ibra A zaga está atenta E o juiz apita Final de jogo Três para a equipe do Londres Zero para a equipe do Sporting O homem da partida Vai ser o Mohamed Salah Mohamed Salah Eleito aí O homem da partida Conseguimos aí Duzentas moedas Vamos dar uma olhada aqui Na janela de transferências Apesar da gente Estar duro Estamos sem dinheiro Temos aqui oferecido Eita Rafael Varane E Alexandro E o pior rapaziada É que a gente não pode Caramba A gente já fez aí As As quatro Contratações Lendares Então Nem se eu fizer o bug de moedas Eu vou poder pegar aqui O Rafael Varane Mas o Alexandro Dá sim Para a gente contratar Para o próximo episódio Não sei Vou tentar aqui Contratar ele Para ser um reserva dual Até porque eu não tenho Reserva aqui Para a minha lateral Esquerda O que vocês acham rapaziada Deixem aí nos comentários Beleza Então É isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo